Gustavo Lima dá mergulho no mar das Bahamas e mostra as belezas em um passeio junto com Andressa Suíta e os filhos. Que lugar maravilhoso, galera! E olha, não esqueçam de deixar o like no vídeo para ajudar a fortalecer o nosso trabalho e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós. Ô Pedrão! Música 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 Galera, pensa no lugar maravilhoso, é esse aqui. E aqui em Exumas, nas Bahamas, está sendo incrível aqui com esse paraíso, olha isso. Música 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 Música